Desde as fortes chuvas que cá chegaram Muriaé há cerca de dois anos, a rua Paulo Roberto Guimarães, no bairro Patrimônio São José, segue parcialmente interditada por causa de um desmoronamento. Onde já foi uma rua que os veículos podiam transitar normalmente, hoje está desta forma, estreita e sem calçamento. Nesta parte, muita terra na lateral e muito mato. Ao percorrermos a rua, entre aspas, vamos percebendo o afunilamento do local, até que nos deparamos caminhando em apenas um trilho. Há muitos anos aqui era um trilho, aí depois passaram a máquina, fizeram uma rua e a rua de cima do prefeito Francisco Jodoro Filho caiu aqui na Paulo Roberto Guimarães. Quando foi chegando a época de política, juntaram um monte de homens, colocaram aí esses corrimão aí, esse monte de saco aí e falaram que ia abrir aqui para poder chegar de carro, moto. No barranco, muito mato com entulhos e troncos de árvores. Anunciam que se vier uma chuva com maior intensidade, o estreito caminho poderá ser tomado pela terra. Dona Maria Lúcia nos mostra a situação que ela convive com o perigo, afinal, sua residência está logo abaixo do local. Falta luz e a chuva é uma preocupação. Quando chove, então, fica muito difícil para sair de casa, para chegar. Deu seis, sete horas da noite, a gente não consegue sair direito porque está tudo escuro. Esse muro na parte de cima ali está tudo escuro, parece que tem uma lâmpada muito fraca, está muito escuro e a rua está muito perigosa. Aqui, nesse trecho da rua, ela apresenta uma deformidade incrível. As pedras estão totalmente soltas. Já aqui, nesta outra parte, também é chamada de rua Paulo Roberto Guimarães, também é lógico, no bairro de São José. Porém, aqui era uma rua. Depois de as chuvas que castigaram o Muriaé, há anos atrás, a rua foi tomada pelo amontoado de terras. E ficou apenas uma trilha para que o pessoal pudesse chegar aí à sua residência. Porém, que nas contas de água e luz, de acordo com a moradora, ela pagou no último mês quase R$ 150,00, incluindo taxa de iluminação pública e também a limpeza urbana, coisa que eles não têm. Os moradores têm dificuldades para receberem compras, materiais de construção. O pequeno espaço que existe foi feito por eles, inclusive uma passagem improvisada. Esse matagal não tem como chegar uma compra direito, não tem como chegar um material de construção, porque a rua ali é muito estreita e não pode colocar material de construção ali. E aqui também não tem lugar, porque é barranco puro. E esse vão que a gente está aqui, o morador aqui do lado fez tudo na mão, tudo na enxada, porque eles têm moto, entendeu? Aí fizeram esse vão aqui na enxada, porque senão nem isso aí tinha, entendeu? E como por lá fica mais difícil para a gente passar, a gente tem que subir naquele trilho ali. E aquele trilho ali é muito perigoso, porque é um trilho muito estreito, perigoso escorregar, cair naquele barranco grande que tem ali, se cair ali machuca muito. À noite a situação não é muito diferente. Segundo a moradora, devido à falta de iluminação, lanches, pizzas e outros não são entregues no local. Depende da hora, o pessoal nem vem entregar as coisas aqui. Nem vem. Tem vezes que não vem. Por quê? Porque dependendo da hora, aquilo ali fica muito escuro, entendeu? E não tem como descer, dependendo da hora que está chovendo. Quando está chovendo, aquilo ali está uma tristeza. O meu vizinho ali, capinou ali hoje um pouco, é um senhor de idade, já tem uns 70 anos. Ele que capinou ali um pouco, e aquilo ali estava muito mato, e mato tudo alto assim, entendeu? Então a gente não estava vendo nem onde estava pisando. Então fica muito difícil, e está muito difícil mesmo. Então, vamos lá.